Sendo bem... Eu vou falar a real. Eu acho que o modelo educacional brasileiro é totalmente ultrapassado. Eu acho que MBA já teve a sua vez. Eu acho que... Eu dou aula, dou aula, dou aula. Só que eu acho que o modelo de MBA hoje não é tão aplicável mais. É porque a galera gosta muito de coisa prática. E o MBA é muito teórico. É muito isso. Aí, no final das contas, os alunos vão avaliar seu trabalho e falam assim pouco tempo para a matéria. Claro, velho. É claro que é pouco tempo. Estou falando de e-commerce. Eu vou falar de 32 horas. É pouco. Um curso de e-commerce seria um curso de 100 horas, sabe? Sabe? Para chegar mesmo ao... E aí... Isso tudo aqui vai me cansando essa educação dessa forma. E eu vou vendo que o mercado muito mais interessante é um mercado de curso livre, sabe? É um mercado de curso online, de curso livre. De... Trabalhar de uma forma diferente, sabe? Então, é... Na minha opinião, eu tenho uma... Chega a ser quase raiva, cara. Dessa forma que é feita. E por isso, eu sou mestre, né? Eu tenho mestrado aqui no Brasil. Eu abandonei a academia, cara. Eu não aguento, não. É muita briga de ego. É um querendo ser melhor que o outro. E aí, vai para o mercado e ninguém sabe de nada, sabe? Aí, tem uns professores que vão falar de dar prática. Não sabe falar meia dúzia de palavras. Aí, eu sou formado em jornalismo. Aí, tem uns brother, que vai dar aula de jornalismo hoje em dia. Não vai falar de impresso. Vai tomar banho, velho. Sai fora, cara. Saca? E os caras vão falar... Aí, não sabe... E esses caras são os caras que não sabem nada, por exemplo, de marketing de conteúdo, sabe? E eu lembro, quando eu estava... Cara, eu sempre falei assim, eu vou trabalhar com mídias sociais. Desde 2008. Eu vou trabalhar com mídias sociais. Com mídias sociais. Todo mundo... Ai, eu vou para o audiovisual. Eu vou para a rádio. Eu falei, sai fora, velho. Sai fora. As pessoas estão tudo por fora. Ninguém vai ganhar grana. Não vai. Vai todo mundo aí ficar... E é uma verdade, velho. Da minha turma, que formou comigo, eu acho que eu sou um dos únicos que trabalham com comunicação. Um foi trabalhar vendendo, o outro foi trabalhar fazendo isso, fazendo aquilo. E é uma questão diferente mesmo, sabe? É entender para onde o barco está indo. E não ficar nesse viés de acreditar que a academia vai te levar para o lugar certo. Porque faculdade, faculdade forma mais pessoa do que profissional. Eu acho que é uma coisa para te formar mais pessoalmente do que profissionalmente. Legenda Adriana Zanotto